Esse envelope aqui tem um valor, tá? É de um doador anônimo. Quero mandar um abraço especial para ele, desejar um excelente final de ano, muitas bênçãos, tudo de bom. Ele mandou esse envelope e colocou aqui comprar misturas. Isso aí você já sabe muito bem o que fazer. Tá aqui seu envelope. Muito obrigado ao nosso doador anônimo. Um beijo especial no coração dele. Muitas felicidades. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus e você que mandou esse valor aqui. E eu quero dizer que vai ser usado com muito carinho. E todos vocês entraram na nossa vida, eu quero dizer que nossa vida mudou completamente. E quero agradecer por esse valor que você mandou. Que Deus abençoe. Que nunca corte para o Senhor. E desejo tudo de bom. Feliz ano novo. Que esse ano que vem seja um ano de muita paz, de muita felicidade na sua vida, na sua família, de todos que estão nos assistindo. Muito obrigada mesmo. Um beijo e um abraço para vocês. Pode abrir então os presentes dela, por gentileza. Você que está em casa acompanhando, um beijo especial. Muito obrigado por tudo. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? São roupinhas, né? Sim. Abre aí, né? Mostrando para o pessoal que está acompanhando. Uma touquinha. Só roupinhas novinhas, cara. Meinhas. Meinhas aqui dentro. O que que é isso? É um babá. Ah, que legal. Louvinhos e sapatinhos aqui. O que mais? Engraçadinho, né? Próximo. Olha que chique. Pai, você é o melhor. Legal, hein? Muito bom. Personalizado. O que mais? Isso aí é o que, gente? Coeiro que fala, é? Acho que sim, né? Legal. Muito bom. Lindos. É, realmente a Jaqueline acertou na loteria agora, viu? Essa coisa linda para o filho dela. Agora eu estou empolgado para o nascimento desse menino, não vou mentir. Também estou muito ansiosa. Mas está faltando só o mês, já. Você está no oitavo? É, faltar só o mês. Não, não entrava o mês de janeiro, já vai para dentro dos oito, já. Ah, é? Meu Deus, está pertinho, hein? Já, já a gente vê o rostinho dessa criança. Oi, gente. É muito engraçadinho isso aqui, né? Que legal. Tchau. Obrigado.